Bom dia, com dois Marias Fifi, que escutou um barulho, foi abrir a janela e tá acontecendo o que? Não sabemos, mas tem dois caminhões de bombeiro aqui e o cara tá escalando, ó. Eu não tô toda pronta não, né? Olha isso, Brasil. Olha. Nessa luz aqui, você consegue ver o glow que tá aqui, ó, de iluminador. Mas como eu falei no final do vídeo de ontem, tá muito calor, mas assim, não é pouco calor, é muito calor. E olha que agora não são nem meio-dia, que agora são. 11h20. Olha esse dia. Nenhuma nuvem. Mentira, tem uma aqui, ó. Mas tá muito, 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 muito quente. E a gente vai em um castelo, que é o castelo favorito da França, do chefe do Vinícius. Mas ainda o castelo não tá aberto. Eles vão abrir na terceira remessa agora, que é dia 23 ou 24? 25, nem lembro. Então o castelo tá fechado e também tem um barquinho que você almoça dentro do barquinho, que ele passa por baixo do castelo. Que provavelmente ele não tá funcionando também. Mas a gente vai lá pra poder tirar foto, enfim. Vocês vão acompanhando tudo. Aproveitar esse dia calorento, né? Eu poderia falar a palavra piquenique. Que daí é só ver. Ou não. Porque agora, apesar que previsão de chuva tá pra semana que vem. Eu acho que quinta-feira. Então é isso. A gente vai... Quero fazer salada de maionese. Ontem à noite eu tava assistindo um story de... Não sei de quem. Tava fazendo churrasco e mostrou salada de maionese. Mostrei pro Vinícius. O Vinícius ficou aguado também. Ele falou, vamos fazer amanhã pro almoço? Falei, faço. E... Aí eu vou fazer um arroz e feijão. Faz tempo que a gente não come arroz e feijão. E também... Ah, ele congelou uma das peças da picanha. Ele cortou em filé. E colocou dois filé em cada saquinha. Ele falou, ah, eu só quero uma. E eu como metade de um filé. Porque eu não sou muito fã de carne. Vocês já sabem. Alguns momentos depois. Bom, ó. Já cozinhei a batata com a cenoura. Já pico assim, ó. Bem pequenininho. Vou jogar aqui dentro. Já tava gelado, já. Uma cebola triturada, já. Bom, vou espremer meio limão. Agora, sal. Cebolinha. E agora, maionese. E está prontinho. Aí eu faço assim. Coloco na geladeira. Porque ela gelade... Ah, esqueci de colocar azeitona. Parabéns, querida. Tava precisando de azeitona. Azeitona que dá o tichão no negócio. E almocinho pronto. Ligamos o ventilador ali, ó. Bom que já vai esfriando a comida. Então, arroz, feijãozinho lindo, maravilhoso. Carne. Aqui uma saladinha farofa. E a maionese. Bora almoçar? Top, né? Botou só uma macarronada aí pra ficar a cara de domingo. Tem restaurante 3 estrelas Michelin na França. Tô falando com o seu coração que faz um trem melhor desse aqui. Que a gente tá acostumado, né? Vai falar isso pra eles. Porque eles vão dar um soco na nossa cara. Eu também dei. Já almoçamos. Demos um descanso. Agora são duas e meia. Estamos indo lá pro castelo. Mas eu aqui vou mostrar pra vocês que agora tá chegando o verão. As rosas gostam mais do verão do que da primavera. E olha que legal ali na cada mulher. Nasceu um arranjo de rosa. E pela cidade toda, gente, tá tudo rosa. A cor de rosa tá muito lindo. Eita, tudo bom. Batei na BMW ainda, amor. Era pra ser um videozinho fofo. Rapaz, eu me bate ali, eu tô lascado. Prontos ou não, bora lá. Uma horinha daqui. Ah, bem que os barquinhos poderiam estar funcionando, né? Ai, não. Tô sem cinto. É, eu tô sem cinto. Oxe, meu anjo, o que tá acontecendo? É, eu tô sem cinto. Mas pai, eu tô. If days like these last With one another With the feeling past Would you find out with me If it all starts to crumble We'll search the pieces For hope or a mumble Is not for me to decide I should be the one by your side One hour later Chegamos galera Quer dizer Chegamos no castelo Castelo Ainda a gente Você já viu o castelo? Não né? Quando a gente passou ali na frente Não deu pra ver né? A ambulância ia passar ali É ambulância? Não Só o cara compra um carro Por meio grande Ah Olha aí A gente tá passando a linha de trem Se o trem fechar O trem vai passar E fecha rápido mano Rapidão né? Eu pensei que era mais demorado Não se o carro morre ali no meio e lascou Eu pensei que ele ia começar O trem tá vindo de lá Eu pensei que ele ia começar a gritar E demorar pra fechar Ele faz Na hora Se você tá ali no meio e travou o carro É igual filme mesmo É só abrir a porta e deixar Vamos ver se ele passa rápido Ele passa rápido? Você vê Tá chegando Tá chegando Acho que é trem bala não é? Ah Mas é rápido também ó Se tiver algum carro ali na frente Lascou Aqui é o acesso para o castelo Mas pelo que estamos vendo Está fechado E o Viní E o Viní estirando com a minha carinha Eu falei Imagina o acesso tá fechado Ele Ai amor acho que não O castelo é muito lindo ó E é aqui embaixo Como eu falei pra vocês Faça os barquinhos E você pode já almoçar dentro dos barcos Mas tá fechado mesmo Mano Uma hora e vinte de rola Eu não tô acreditando Nunca fecha o castelo assim Mas moço eu queria só passar na frente moço A cidade é muito bonitinha Igual toda cidade aqui da França Impressionante né Como toda cidade parece né É toda cidade é igual Parece que o arquiteto vê e fala Não deixa eu fazer padrão Mas fala que não Paris é diferente Porque foi feita né Porque foi destruída e feita tudo de novo Lógico que é Ai tá vendo querendo uma coisinha Só queria uma sorveteria Falei pra ele vamos lá na Sergel Eu não sei se tem Sergel no mundo todo Mas nossa Eu queria tanto mais Sergel Tem que mais em que eu vim abrir uma sorveteria por aqui não Eu acho que você vai ganhar muito dinheiro Eu também acho É muito difícil você achar a sorveteria Mas quando eu acho é muito boa aqui Você lembra aquela que a gente foi Só no inverno que eu não sei como é que o francês vai tomar sorvete no inverno né É porque o BR toma em qualquer outra estação Aqui no Brasil não tem inverno em inverno não É comparado com aqui não Ah no sul sim Eu acho que a grana que você ganha no verão Você consegue viver o ano todo Trabalhar só seis meses no ano Apesar de ser sorvete light tá Tem que ser sorvete Bill Colocou o nome Bill você vende Se não for Bill não compra E eles não compram Tem que ser sorvete feito Você mesmo sabe fazer Se for um negócio meio que incomprado Não é vim aqui comprar o picolé e vim É que deles não compra E ai tem no mercado O cara sabe ele compra no mercado É isso ai Só porque eu vim toda a beauty Foi assim ó linda Com meu brilho E eles são muito filha da mãe Porque eles colocaram um muro em volta inteirinho do castelo Mais a árvore Porque todos os castelos que a gente foi A gente via na estrada Não precisava entrar dentro do castelo Todos os castelos que a gente foi a gente não entrou Só o de Versalhes lá que a gente entrou Mas né É verdade Aqui a gente queria só pra poder tirar foto na frente e tal O que que é? Vamos entrar ai Eu tenho um monte de carro Olha teu Morro ela alta de carro Pera 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 Eu faço uma coisa ou outra Caraca Olha tem barquinho Ai morro vai Dá ré ai Aqui tem pedalinho Olha Ai não acredito Ai não acredito Vocês não estão vendo nada Morro não vai ver ali Pronto Era isso que eu queria Eu não queria nem ver o castelo Ai que emoção Ai vai ver 50 euros Dane-se A gente ver aqui a gente não vai gastar essa passagem à toa Olha gente Vocês não estão vendo Nossa tem que subir essas cajinhas aqui Ó Os caiaques O Duro tem que comprar O caiaque Porque que normalmente é assim Vamos ver se eles tem pra alugar Olha que florzinha bonitinha Olha tem até barcão hein Lá vamos nós gente Custa 15 euros o adulto e 10 a criança Eles precisam tocar a roupa Olha Vou chorar Que emoção Bora lá Aí a moça falou assim Vocês pegam agora o pagão Eu Hã? Pagão? Será que ela perguntou se eu paguei e não entendi Daí ela Isso aqui é pagão pra eles Pagão Pagão Uma coisa assim O cara foi muito bacana Foi Porque eu só tinha 20 euros pra carteira ficar 30 Uhum Aí ele falou não Vai brinca agora que tá Tá sol Tá quente Depois você saca o dinheiro e traz aí Vai brinca aí à vontade Foi bacana É porque não passa cartão É só dinheiro ou cheque E a gente só tem 20 euros Ai Eu vou chorar Tá vendo? A gente vai passar por baixo do castelo Vou falar bem feito Tá vendo? Eu passei muito mais legal Aí ó Preciso uma coisa dar errada Pra outra dar certo Porque eu não ia ver isso aqui Eita amor Pera Preciso ajudar meu marido aqui Que ele tá indo pra ela Olha o castelo ali Já tá indo ali ó Ai que lindo cara Tá sofrendo aqui Você repara E eu de Buenas aqui ó A gente tá indo de lado A gente tá indo de lado Entendi agora porque que o moço mandou ir pra frente Agora vem uma preocupação Eu não sei se o moço entendeu que a gente ia falar Ah a gente vai sacar dinheiro Ou vai caçar um banco aqui pra poder sacar dinheiro A gente já volta Ele falou não pode brincar Eu falei pro Vinicius Imagina a gente não acha um lugar pra sacar dinheiro aqui Nós tá lascado Nós só tem 20 euros Falei pra ele moço Eu tenho 11 anos O duro que mesmo assim ia dar 35 euros Lascou Importante que a gente brincou aqui Eu sou o do Na Chupa castelo A gente vai passar por baixo de você E esse é o castelo, galera Ó, tem um cara ali Como que aquele cara subiu ali? Não o desse aqui que tá em cima Lá em cima, ó Lá perto do castelo Tá vendo? Lá em cima, ó Ah, tá cara de guardinha, não Gente, não passou protetor Não passei protetor nem na cara Estamos lascados sim ou com certeza Olha só onde ele tá aqui, ó E essa água tá tão quentinha Mas tão gostosa Que olha Apesar de ser rio Eu tenho pavor de água de rio Que eu tenho medo de ter cobra Essas coisas Eu juro que eu não me importaria De cair aqui sem querer Sem querer querendo Ai, tá tão gostoso É muito minhas pernas aqui, ó I can see it in your eyes Esse castelo nada mais nada menos Que foi feito pra quem? Pra amante do rei Tá? Naquela época Os amantes ganhavam castelos, gente Turupom E todo mundo sabia, tá? Não é à toa que o castelo é conhecido No castelo da amante do rei O auge Nossa, mas é bonito, né? Ah, mas comparado com aquele outro que a gente foi Nada a ver, né? Seu chefe preferir esse do que o outro, amor Nada a ver Não, é muito bonito Que você passa por baixo É, passear de barquinho Isso vale muito a pena Olha que legal Olha o povo ali Tá tudo de biquíni Tomando um sol Olha os caras ali se matando Olha os caras com biquíni ali É Não, eu só tô vendo cair Ah, não Não dou conta não Olha o cachorro ali, ó Até o cachorro nadou, ó O caras ali atrás também tô nadando Opa, eu acho não é pra ver Ai, gente Eu tô quase caindo aqui Sem querer querendo Tá muito boa a água E ali o povo tá tudo de biquíni Sunga Se eu soubesse Né, amor? Dura que eu tô até sem sutiã Se não A gente faz um top less Pá de sushi Prendi meu cabelo aqui Que eu estou pingane Mas só digo uma coisa Ai, esqueci, esqueci Esqueci o que eu ia falar O que eu ia falar mesmo? Ah, confiança tem nome E se chama França Gente, eu tô chocada Porque a gente só tinha 20 euros na carteira, né? Que eu falei pra vocês E é 15 cada pessoa E o Vinícius falou Ó, te dou 20 euros agora Deixa meus dois celulares aqui Enquanto a gente vai lá sacar o dinheiro Não, o celular é só, né? Aí ele falou assim Não, 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 não Leva os 20 euros E o celular Saque e vem aqui Você vai ganhar bebida de graça Ali, o povo tá tudo bebendo ali, ó A gente vai caçar agora um banco E voltar Olha se eu soubesse Tinha vindo Gente, olha o povo nadando ali Nossa, eu tava naquele calor O povo tá nadando O povo vem de biquíni maior Eu quero Uma leve invejizinha, ó Ó Eu só sei que é o seguinte, ó Não era que quer remar A perda Bruna Parece que eu tava nadando E olha que eu comecei Ó, Anaísa, o Vinícius remou pra caramba Tadinho Ele que se lascou É porque eu tava péssima Fala sério Ele falou Amor, você tá Eu tenho que remar ao contrário Quando o barco tá indo pra cá Você tem que remar pra cá Aí ele falou Não, deixa que eu rema essa bagaça Aí na volta eu ajudei Mas olha, cansou Mas valeu muito a pena Muito a pena Vem no castelo Foi melhor do que só olhar pra você Pronto, a gente já apagou ali E ganhamos uma bebida Bora lá O Vinícius achando que ia beber Uma bebida super geladinha O meu tá gostoso É água com xarope de morango Do Vinícius é gosto de água Com passe de dente O Vinícius achando que ia ter uma coca zero Trincando Uma água gelada Olha que linha inocência Cerveja Não, não Eu achei que sabe Quando o tiozinho Pega o cooler O cara deixou o cooler lotado Já deu uma derretida Coloca um sal E tá a coca lá dentro Tira assim Não, isso é uma coisa Isso é uma coisa Que não dá pra comparar com o Brasil Em relação a coisas geladas Aqui eles bebem cerveja quente, tá? O Vinícius foi na casa do chefe dele E o chefe dele pegou assim Do armário a cerveja E todo mundo bebeu a cerveja do armário Quente, quente Cerveja não é gostosa Ainda quente, gente Ah, não Cerveja quente é dor de barriga Aí o Vinícius é tipo Hum, que delícia Teve que beber Cerveja quente A hora que você põe na boca Faz espuma Coca-Cola também Quente, você põe na boca Faz espuma Nossa, gente O negócio tava quente O meu ainda tava gostoso Do Vinícius Parecia água de escovar dente Sabe? Água com passe de dente Não, isso aí foi cruel Aí o Vinícius tipo Engulho do mar Muito legal Valeu muito a pena Já quero voltar aqui Pra poder nadar E o povo super simpático, né? Muito legal, gente COMPARACULHANDO MÚSICA 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 É tão cool! Já chegamos, já tem tempo Já tomei banho Agora tô aqui editando um vídeo com o ventilador ali Vídeo de amanhã A gente passou lá no mercadinho do tio Que fica aberto todos os dias Do tio não Do tio novo no caso E a gente comprou cerveja Que no caso a minha já ficou quente Colocamos um congelador E a minha é mais um suco do que Quando você vê assim Cerveja vermelha Pode crer que ela é docinha Eu sou Nutella Meu óculos que tá sem a perna Se eu puxar aqui ele cai Dos dois lados pra ajudar Só que eu só uso óculos pra poder editar vídeo Preciso marcar o fitalmo aqui pra ver se aumentou Enfim, olha Se antes tava torto agora então Essa perna aqui ó Não posso nem respirar direito Senão ela cai Mas se eu não uso pra editar vídeo Dá dor de cabeça Então eu já vou encerrar esse vlog por aqui Hoje foi um dia muito gostoso Ainda bem que a gente fez aquela rota Porque a gente não ia fazer aquela rota A gente veio por uma rota Ia voltar pela mesma né Falou não vamos voltar por outra Senão a gente ia perder Foi muito, muito, muito legal né amor Toppers Toppers Agora a gente vai caçar Um lugar pra gente Isso Pra gente no final de semana Tomar banho de rio Aqui perto da gente Tem alguma amiga que tem rio Perto da sua casa Que dá pra tomar banho? O que? No Brasil mesmo? Eu tomava no corguinho Eu tenho um vídeo aqui Não sei se dá pra colocar aí Que nós fomos no rio de brotas né Pô foi da hora Aquele rio gostoso hein Foi legal Foi intenso Se você tem um rio perto da sua casa pra nadar Meu isso aí é qualidade de vida hein Não tem dinheiro que compra né Da hora Somente no calorzão Não pode até cobra né Então espero muito que você gostasse Passar o domingo com a gente Não esqueça de clicar em gostei Se inscreva no canal Um beijo E até amanhã Tchau Tum 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 tum